Item de número 18, processo número 48500-6264-2013, pedido de reconsideração interposto pela Energisa Sergipe, distribuidora de energia, em face da resolução homologatória número 1712 de 2014, que homologou as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição da recorrente. Relator, diretor André Peptoni. Na 12ª reunião público-ordinária, que foi realizada em 15 de abril de 2014, o colegiado decidiu homologar o reajuste tarifário da Energisa, ocasiando que as tarifas foram, em média, reajustadas em 11,19% a partir de 22 de abril, com 8,84% relativo ao reajuste tarifário econômico e 2,35% relativo aos componentes financeiros, o que resultou na edição da resolução 1712 de 2014. Inconformada com a decisão, a concessionária protocolizou o pedido de reconsideração no qual solicitou Primeiro, proceder aos ajustes nos cálculos dos descontos tarifários para que os repassem cargos de serviço de energia via CDE, do subsídio referente ao desconto tarifário do consumidor Cercos e Sulgipe, no período entre fevereiro de 2013 e março de 2014, totalize R$ 15.230.000,00, ajustando em R$ 2.348.000,00 o valor homologado pelo Anel, com a discrepância ao ver da Energisa de R$ 2.348.000,00 a menor. E considerar que a alteração, ora mencionada, possa ser reconhecida como ajuste financeiro, com suas devidas atualizações no processo tarifário que vai ocorrer dia 22, agora. Assim, em 12 de maio de 2014, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria, E, por solicitação dessa relatoria, a SGT analisou o pedido da distribuidora, com o intermédio da nota técnica 40 de março de 2015, ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de reconsideração em face da resolução que homologou as tarifas da distribuidora. Matéria que tem fundamento no artigo 3º, inciso 18 da lei 9427, combinado com a cláusula 7 do contrato de concessão. Aqui a matéria é essencialmente técnica, entende a procuradoria, que é a matéria que está em condição de ser deliberada pela diretoria. O recurso é tempestivo e, quanto ao mérito, a distribuidora argumentou inconsistência nos dados utilizados pela ANEL para os cálculos relativos aos descontos tarifários concedidos. A distribuidora suprida, a companhia sul-segipana de eletricidade, a SUGIP, e a cooperativa de edificação e desenvolvimento rural. Após reexame dos dados, a SGT reconheceu a incorreção dos percentuais de descontos utilizados para a SUGIP e para as tarifas aplicadas ao mercado da SERCUS, da cooperativa. E da nota técnica 40 de 2015, transcreve seus seguintes trechos. Então, a nossa área técnica reconhece uma diferença de R$ 2.298.000,00 em relação ao valor apurado em 2014, que, quando atualizado para a data do processo tarifário, totaliza R$ 2.428.000,00. Então, dessa maneira, por considerar a recomendação da SGT, julga-se que o recurso administrativo merece provimento, ou seja, assiste razão à ENEGISA-SEGIP, tendo em vista que a área técnica validou os números apresentados. A partir de tais argumentos, do que consta no processo 48.500.00.62.64.203.195, voto por conhecer o pedido de reconsideração interposto pela ENEGISA-SEGIP, em face da resolução logatória 17.12.2014, e no mérito de dar provimento para reconhecer o direito de incorporação no próximo processo tarifário do ajuste financeiro positivo de R$ 2.428.000,00 atualizados até abril de 2014. Esse valor, que deve ser atualizado pelo IGN-PM, relativo ao recalque do subsídio tarifário custeado pela conta de desenvolvimento energético, é o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer o pedido de reconsideração interposto pela ENEGISA-SEGIP, em face da resolução logatória 17.12.2014, no mérito de dar-lhe provimento para reconhecer o direito à incorporação no próximo processo tarifário do ajuste financeiro positivo de R$ 2.428.392,00 atualizado pelo IGN-PM, relativo ao recalque do subsídio tarifário custeado pela conta de desenvolvimento energético. Próximo vídeo.